É galera, estamos mais uma vez aqui no canal RL Gamer. Hoje o jogo é o Deadside. Hoje vamos mostrar como se faz uma missão de nível médio. No Deadside tem missões fácil, médio e difícil. É galera, não deixando de dizer pra vocês, vocês se inscrevam no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha e o bicho vai pegar galera. Vem com o pai que o pai tá on. Essa missão aqui a gente tem que ter muita calma, jogar bastante na defensiva. Se morrer, a gente vai ter que correr muito pra voltar aqui. Fora o play que a gente vai encontrar no caminho aí, que ainda pode ter um PVP de leve. Mas vamos fazer aqui com calma que a gente vai completar essa missão aqui, vem com o pai. Vamos olhar com calma aqui, se eu não bote com AK, aí vai complicar. O cara vai tacar a bala aqui pra cima da parada aqui, velho. Aí vai dar ruim. Vamos pegar um por um, com calma. Esse barulhinho aí que a gente tem que tirar a respiração pra atirar. Ó. Soltamos. Os caras tão vindo aqui em cima, velho. E vão acabar ficando por trás ali. Nossa, nas costas. A gente tá usando uma arma aqui, a Muzin, com PU Scoop. Ela é precisa quando não tá bastante perto. De longe assim. Só headshot pra gente ir. Vai colocar o bote. A gente tá precisando de dinheiro. Tem que pegar essa caixa aí, ó. Acho que uns 20 mil a gente consegue nessa missão aí, velho. Tô com a base humilde aí no servidor aí. Onde eu jogando já, teve uns plays aí que, os caras zoos. Tem uns clãs aqui, enorme aqui nesse servidor. Mas essa parada, a gente ia aos poucos aí, a gente vai crescendo aí dentro do servidor aí. E aí, gente, não dá trabalho pros caras. Onde eu trombei com o clã, tinha quase 5 pessoas no clã. Aí não tinha como. A gente trocau. Essa é uma galera muito BR junto, já sabe como é que é, né? Onde é que esse cara me atirou agora? Acho que eu me atirou. E aí, gente, não dá pra ver. Eles vão acabar bugando aqui dentro da sua casa aí da frente. Toma aí. Toma. Toma. Onde será que vai? Ai, pegou nas costas dele. Pra onde tu vai, cara? Vem pra cá. Toma aí, então. Aí Deve ter umas duas bases ali pra cima Os caras não vêm aqui atrapalhar Vai dar bom A intenção do vídeo de hoje é a gente terminar essa missão E pegar o loot galera Precisamos de vinte mil aí pra guardar Precisamos de comprar uma arma potente aí Uma sniper bolada Ó Caratada Gostei mais lá dentro Se terminar eu vou ajudar aqui de fora Eu vou ter que descer Aí o bicho pega Onde o filho chora e a mãe não vê Vamos olhar aqui atrás também Tem que olhar tudo galera Pra não ter surpresa Quando a gente descer aqui não tem calor Aqui não acabou não Não tem mais botes Com certeza Mas vamos descer pra ver Se eles desentocam Tchau 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 Olha a escada como é que tá Falei Falei É bugou Fica aí Toma Nossa Tem que carregar a arma Tem que carregar a arma Vai tomar no pezinho Será que tem mais? Será que tem mais? Tá tranquilo Com certeza Com certeza Tem aqui dentro Vamos olhar Acho que foi o daqui que eu matei Lá do telhado Lá de cima eu matei Ó Acabou não Tem mais botes Com certeza Com certeza Chegou a cavalaria Vou ter que dar um tiro e recuar Isso não vai dar ruim Nossa Estão vindo com tudo Eu vou ter que voltar pra posição Senão vai dar ruim Vai ser difícil agora Chegar lá em cima Vambora rápido Se tivesse que marcar Eu enfrentava eles ali Mas a mozinha é um tiro carregando Um tiro e carregando Ó Vamos com calma Que a gente vai terminar Se espalhar agora De novo Não sei onde foi Vocês vão bugar de novo Aí Se bugar Eu agradeço Não sei se Deve ter uns três ou quatro aí dentro. Eles vão acabar ficando preso aí na escada de novo. Se eu tô granada, eu jogo ali, velho. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou molhar tudo aqui É... Calma aí Ó Nossa A gente vai ter que fazer a bandagem Tá quase acabando a missão Vambora De repente tá faltando um ou dois botes só A gente finaliza Até que essa caixa Tchau 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 Tchau